Vídeos gravados por populares mostram uma pancadaria generalizada. Assista comigo agora. Os jovens começaram as agressões na calçada e foram parar no meio da rua. Dois rapazes caem lutando na via. Duas meninas estão próximas e uma delas dá chutes em um que está caído. O jovem de blusa branca dá vários pontapés. E a moça também continua acertando a vítima. A outra jovem tenta afastar os agressores. Outras pessoas interviram tentando separar. Outros homens estão brigando próximo de um carro. E o agressor bate com o capacete em outra vítima que cai no chão. O acessório é usado para desferir mais golpes no rapaz que ainda está caído no chão. Os funcionários de trailers de lanche filmaram o início da briga. Vizinhos também gravaram dos prédios. Um carro branco é depredado por alguns agressores. Eles jogam até uma cadeira contra o veículo e quebram vários vidros. O motorista sai correndo do lugar. Um dos agressores corre atrás. Nenhum boletim de ocorrência foi registrado pela polícia militar. E nenhuma pessoa foi atendida pelas equipes de socorro. Para a igreja, gente, para com essas palhaçadas. Olha o brigueiro, olha a pancadaria. A capacetada daquela se bater no lugar errado da cabeça, mata na hora. Pelo amor de Deus. É para acabar, né? São regras da produção, né? Colocar a imagem assim, porque tem menores ali envolvidos na situação. Mas a vontade era mostrar a todo mundo. Não quer dar uma de herói? Quer dar uma de brigão? Está todo mundo louco mesmo. O povo está de ponta cabeça.